Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre Robby King que ainda não teve a oportunidade de mostrar todo o seu potencial em Cobra Kai. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final, agora sem mais delongas, bora para o vídeo. Alguns fãs do Miguel me julgam e me chamam de fanboy simplesmente porque demonstrei que vou torcer por Robby King durante a disputa do CK e Taikai. É comum ver nos vídeos que eu falo sobre o Robby comentários como Você é fanboy do Robby, você não gosta do Miguel. E isso não é verdade. Inclusive sugiro que vejam mais vídeos aqui do canal em que eu falo as qualidades tanto de Miguel quanto de Falcão e porque eles deveriam vencer o CK e Taikai. E isso não é ficar em cima do muro porque todos os citados tem as suas qualidades que podem levá-lo a vitória para o CK e Taikai. Voltando ao Robby King, muitos não entendem quando eu falo que o personagem parou na primeira temporada de Cobra Kai. Durante a segunda temporada parecia que o foco do Robby estava mais em seu namoro com a Samantha do que propriamente o Karate. Apesar que o personagem continuou treinando normalmente. Mais uma vez quando estamos falando em Karate Miyagi-Do nós estamos falando em algo que necessita de muito equilíbrio. Ou seja, um pequeno desequilíbrio pode fazer com que você perca uma luta que você poderia ganhar como aconteceu com o Shosen. Vamos lembrar que durante o treinamento de Johnny Lawrence na quarta temporada de Cobra Kai quando ele se desequilibrou e caiu, o Daniel mencionou que ele poderia ter um pequeno desequilíbrio. No caso de Robby King ele não conseguiu equilibrar o peso de seu relacionamento com a Sen e as suas responsabilidades com o Karate Miyagi-Do. O que o levou a briga na escola. Como já dito anteriormente o Daniel também não ajudou porque acabou abandonando o Robby quando ele mais precisou. Quando o Robby se entregou a sua fúria ele foi contra tudo que é ensinado no Karate Miyagi-Do. Principalmente na forma defensiva em que ele foi treinado. Por conta da comparação do Dimitri que o Robby tinha se tornado um Sith na quarta temporada de Cobra Kai. Robby é constantemente comparado a Darth Vader. E nós sabemos que Darth Vader não conseguiu desenvolver todo o seu potencial. Sei que muitos aqui vão dizer mas Darth Vader foi o maior vilão da ficção científica. No entanto mesmo assim ele não conseguiu atingir todo o seu potencial. Imagine que Vader já era muito poderoso do jeito que ele estava. Imagine o quão poderoso ele teria sido se ele não tivesse sido nerfado por Robby Wankinube. Mesmo que Robby não tenha sofrido nenhum acidente. Ele visivelmente foi nerfado pela sua própria fúria e confusão. Robby visivelmente tinha o mesmo problema que Johnny Lawrence e Shosen Toguchi. Ele estava completamente confuso entre o certo e o errado durante as três últimas temporadas. O que muitos não entendem ou fingem que não entendem porque não querem entender. É que quando eu falo que o Robby não desenvolveu todo o seu potencial. Eu não estou menosprezando o Miguel. Até porque o Miguel também teve seus problemas nessas temporadas. Inclusive esse é um ótimo ponto do Miguel é que ele nunca se deixou abalar e sempre esteve do lado certo. Ele sempre soube a diferença entre o certo e o errado. Mas voltando ao assunto do Robby. Na minha visão se o Robby tivesse se mantido em equilíbrio desde a primeira temporada até a quinta. Ele teria se tornado um lutador muito melhor do que já é. Inclusive acredito que nós vamos ver esse Robby que nós tanto queremos ver nessa sexta e última temporada. Mas qual é a sua opinião sobre isso já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.